muitos morangos menino do céu ao tamanho desse morango gigante gigante olha que lindo muito lindo maravilhoso vamos ver tem mais ó quem está aqui dentro da horta voando o passarinho que está dentro da horta sem vergonha olha lá e aí os moranguinhos estão maduros bom dia pessoal tudo bem com vocês estou dentro da horta e pretendo fazer um canteiro aqui tem que onde está esses essa sacola essas pedra eu quero fazer um canteiro igual esse que eu fiz aqui ó com as madeiras de eucalipto estão vendo esse canteirinho aqui que eu fiz recentemente coloquei 11 dias e vou fazer um descendo aqui pra baixo até ali perto onde está aquela bacia aquele balde azul vou fazer uma aqui então eu tenho que retirar todas essas coisas aqui caçar um lugarzinho um cantinho pra eles e fazer aqui o canteiro pessoal vou filmar um pouco pra vocês tá do que eu vou fazer vou começar a retirar as plantas e aí eu vou mostrando o passo a passo que eu vou fazer não vou mostrar assim exatamente todo o vídeo vai ficar muito longo tá não vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.